É, o arrumadinho, o arrudeio para chegar até você é grande. A artimanha que o inimigo está fazendo, o inimigo está rodeando, ele vai por longe até chegar até você. É, o arrumadinho está sendo grande. A patota, entendeu? É com você que Deus está falando. A estratégia está sendo grande. Ele está vindo de passinho de lã, de leve. Está usando até quem tu nem imagina para poder chegar até você. Mas redobre a tua atenção, porque nessa noite tem um entendimento de Deus para você. Nessa noite tem compreensão de Deus para você. Nessa noite tem Deus para falar contigo. Porque o arrumadinho é grande. A ação, a artimanha, você nem imagina como o inimigo está refletindo no mundo espiritual. Para poder chegar até você, minar as tuas forças e tirar de você aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O arrumadinho está grande, a estratégia é totalmente arquitetada e tudo isso para enfraquecer você. Porque o inimigo sabe que se ele for de frente, se ele for bater de frente com você, ele não consegue. Porque você é preparada, você é preparado, entendeu? Então ele fica rodeando, usando pessoas da casa. Ele usa até pessoas da casa para poder chegar até você. Para poder tirar a sua alegria, tirar você da posição. E você tem que despertar. Você tem que ficar atento, atenta. Porque o inimigo sabe que ele não pode ir de frente. Ele sabe que você já apoiou muito dele. Estou falando aqui para alguém que já apoiou muito do inimigo e aprendeu na própria prática. Você aprendeu na própria prática que o inimigo é sujo e ele é cruel. Você entendeu, você aprendeu com a sua própria vida que não pode facilitar para o inimigo. Você aprendeu com a sua própria experiência que não pode facilitar para o inimigo. E por isso você tem sido vigilante. Você tem sido vigilante, irmã Erika Catarina, minha irmã de guerra. Você é uma pessoa vigilante, uma pessoa que não dá o seu lugar. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe que tem que mudar de estratégia com você. Então ele está vindo pelas beiradas. Toma cuidado porque está sendo arquitetado no mundo espiritual um ataque contra a sua vida, irmã Ivani. E ele vem na surdina, sabe? Tem gente que chega até babando para querer pegar um fracasso teu. Eu vou trazer uma palavra para você. É uma palavra de Deus. E vou fazer uma oração pela tua vida. Para que Deus te ajude e não permita que o inimigo venha se irandar contra você, tá? Dobre sua atenção porque é com você que Deus está falando. Você que chegou aqui, você que está atento, atenta. Vai colocando seu nome aqui nos comentários. Aleluia. Louvado seja Deus. Escuta com muita atenção. Aqui, hoje, é lugar de Deus falar com você. Eu peço aos irmãos, aquela pessoa que Deus trouxe até aqui, que foque no que Deus tem a dizer para você. Não perca tempo com outra coisa. Marilda, primeira vez, Deus abençoe. Seja bem-vinda, irmã Marilda. Tá? Irmã Ivani, aleluia. Marilda está dizendo aqui. Marilda está dizendo aqui. É a primeira vez aqui. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora também. Seja bem-vinda. Eu pergunto a senhora se ela já se inscreveu no canal. Se inscreva e faça parte. Olha, eu vou trazer uma palavra para você. É um alerta de Deus. E depois desse alerta, eu vou fazer uma oração. Mas essa oração, ela só vai valer para quem ficar até o final, tá? Quem ficar até o final, então vai receber essa oração, essa intercessão, e vai poder ter Deus, aleluia, trabalhando por você. Escuta com muita atenção. É com você que Deus está falando. Veja comigo essa palavra. Se encontra em Daniel, capítulo 6, aleluia, livro de Daniel, capítulo 6, capítulo 6, Atenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Tá? Sabe, irmãos, só quem está na pele de uma pessoa atacada pelo diabo, sabe do que se trata. Porque quando o diabo tem inveja de você, você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa errar. Não. Para o diabo lhe atacar, não precisa você viver errando ou dar brecha a ele. Basta só você ser uma mulher e um homem correto. Basta só você ter um brilho de Deus e só. Daniel, ele era um escolhido de Deus. Ele era um homem de confiança. Deus confiava nele. Ele tinha o brilho de Deus. E isso foi o suficiente para o diabo colocar inveja no coração de algumas pessoas. E essas pessoas fizeram um arrumadinho, irmãos. Se você ler esse livro de Daniel, você vai ver que essas pessoas fizeram um arrumadinho tão grande para poder pegar o inimigo, ele não vai bater de frente com você, ele não vem de uma maneira que você possa ver ele. Não, ele vem rodeando, ele vem, sabe, pelas beiradas, para poder pegar você no fracasso, para poder pegar, aleluia, você numa brecha. Por isso, tenha muito cuidado, porque o arrumadinho está sendo grande. Você não acredita não, né? Você não acredita não? Após, pague para ver. Pague para ver. Se você não acredita, então pague para ver, tá? Facilite para você ver. Sabe? O arrumadinho, a patota está sendo grande, tá? A cilada, a estratégia, está sendo grande contra você, entendeu? Vigie. Vigie, porque o inimigo, ele não quer bater de frente. Ele não quer bater de frente. Ele sabe que se ele bater de frente, ele não vai conseguir lhe atacar. Ou seja, ele não vai conseguir lhe atingir. Ele sabe que se ele bater de frente com você, ele não vai conseguir atingir você. Então, ele vem na estratégia. Você não tem ideia do que o inimigo é capaz de fazer para poder atingir você. Ele é capaz de levar. Tome muito cuidado, porque a patotinha está sendo grande. O arrumadinho está sendo grande contra você. para poder pegar você no fraga, para poder pegar você no vacilo, para poder puxar o seu tapete, para poder derrubar o que você está fazendo. Está entendendo? Você precisa abrir seus olhos. Tenha cuidado, porque de onde você menos espera é de onde vai vir. Está entendendo? De onde você menos espera é de onde vai vir o ataque. E isso é para poder derrubar você. O inimigo está furioso contra a sua vida. Ele está furioso contra você. Ele quer ver você, ó, caída. Ele quer ver você caído. Tá? Mas não vai conseguir, não. Vai conseguir, não. Grande está sendo a estratégia contra Daniel. Ele sofreu. Tá? Ele sofreu uma estratégia do inimigo. O inimigo com ciúme dele. O inimigo com inveja dele. Escute isso. Porque tem gente com inveja de você. Tá com inveja de você, sim. Tá? Ela disse que não tem inveja de você, mas tem sim. Tá com inveja de você, sim. E vou lhe dizer quem é. Eu vou lhe contar quem é. A pessoa que chega até você e diz assim. Eu mesmo não tenho inveja de ninguém. Pois é essa pessoa. Que tá com inveja de você. Ela disse que não tem inveja de você, mas tem sim. Tá com inveja de você. Ela faz questão de afirmar que não tem inveja de ninguém. É mentira dela. É mentira dele. Essa pessoa tá com inveja de você. E essa pessoa tem coragem de armar contra a sua vida. Tá? Essa pessoa tem coragem de armar contra você. Tá entendendo? Ela tem coragem. Ela tem coragem. Ela fica de longe. Ela fica minando as suas forças pra querer tirar aquilo que Deus tem pra você. Só que não vai conseguir não. Tá? Não consegue não. Não consegue porque maior é Deus na sua vida. E é por isso que Deus me trouxe aqui hoje pra poder repreender o mal. O invejoso, ele age assim. Sabe como é que o invejoso, ele age? Ele age queimando você com os outros. Queimando você com a pessoa aleluia, que mais gosta de você. O rei Dario, ele gostava de Daniel. Ele respeitava Daniel. Ele promoveu Daniel. Mas o invejoso não gosta. O invejoso não admite ver você tendo pessoas que lhe admira. ver você tendo alguém que gosta de você. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um arrumadinho, irmão. E aí você vai ver com detalhes. Porque eles Daniel orasse. E jogou o rei contra Daniel. E é assim que o inimigo age. o inimigo fica jogando as pessoas contra você. O invejoso fica jogando as pessoas contra você. Quando ela sabe que tem alguém que gosta de você, ela fica jogando essa pessoa contra você. Ela fica jogando as pessoas que gostam de você. Fica lhe queimando, tá? Fica lhe queimando. Por quê? Porque ela não tem condições de ser o que você é e de ter pessoas que gostem dela como as pessoas gostam de você. Então, ela fica lhe queimando. Ela fica lhe queimando, tá? Vigie, escute isso com muita atenção porque é com você que Deus está falando. Tá? É com você que Deus está falando. Entendeu? E é desse jeito, irmão. Deus fala como quer. Você entende? Deus fala como quer. Você tem que cuidar porque o arrumadinho é grande. Só isso que eu lhe digo. O arrumadinho contra você é grande. Não pode ir de frente porque não pode mesmo com você porque você não dá seu lugar, tá? Você não dá seu lugar porque você é uma pessoa experiente. Você já sofreu muito na vida. Você está querendo? Você vê a maldade de longe. Você vê a inveja de longe. Essa é a verdade. Amém, irmão João Carlos? Você vê a inveja de longe. Você vê a ruindade de longe. Você é um tipo de pessoa que só de olhar na cara você já vê. quem quiser que pense que te engana. Quem quiser que pense que engana você. Eita, não é assim? Quem quiser que pense que engana você não engana não. E ele sabe, viu? Satanás sabe que você tem discernimento. ele sabe que você tem visão. É, sabe. Já tem gente que ficou com raiva de você porque não conseguiu te enganar. Gosta de passar a pele de todo mundo. Mas como não consegue passar a pele de você fica com raiva de você. Gosta de iludir todo mundo. Não consegue iludir fica com raiva de você. Aí fica dizendo a todo mundo que você é ruim. Amém, irmão Fátima? Vou orar sim. Fica dizendo a todo mundo que você não presta. Amém, irmão Marcos. Amém que você está vendo, meu filho. É, irmão, você é profeta mesmo. Agora, não tenho mais dúvida que Deus te abençoe, meu filho. é que você já sofreu demais. Você já apanhou demais. Entendeu? E você agora está escaldado. Você agora está escaldada. Não é assim? Louvado seja Deus. Então, eles ficam com raiva. Se você soubesse. ainda bem que Deus ele não permite que você veja tudo. Porque você não ia aguentar. Se você pudesse ver verdadeiramente a maldade contra você nos mínimos detalhes, você não iria aguentar. Você ia até pedir a Deus para sair daí. Você ia até pedir dizer não não tem como viver perto dessa pessoa. Não tem como. E você ia sair daí. Mas Deus não deixa sabe por quê? Porque não é o tempo de você sair daí. Aleluia! Foi Deus que lhe colocou aí. Deus vai te honrar aí. Você vai ser um vencedor. Uma vencedor nesse lugar. E os ruins, os incomodados que se mudem. porque aquilo que é teu é teu. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Eu vou orar por você, tá? Para que se confirme na tua vida. e o rei Dario gostava tanto de Daniel, mas até mesmo o rei foi pego na patota. até até mesmo o rei foi pego na estratégia do inimigo. Sabe, irmãos, porque a conversinha todo dia falando mal de você todo dia falando mal de você essa pessoa não tem um elogio para lhe dar. Essa pessoa não tem um elogio para lhe dar. Toda vez que abre a boca é para falar mal. Toda vez que abre a boca é para acusar. Toda vez que abre a boca é para criticar, é para colocar alguém contra você. E quantas e quantas vezes ela não já colocou pessoas contra você. E de repente você olhar assim e dizer rapaz que situação essa minha, viu? que situação essa minha, ter que conviver, ter que aceitar uma pessoa assim. Você ficou, teve um tempo que você ficou muito angustiada, não? Teve um tempo que você ficou muito, muito, muito angustiado. ou você pensou que não ia conseguir não? Você chegou assim e disse, não dá não para estar vendo perto de essa pessoa não. Não dá não para ver perto de essa pessoa não. É difícil. É difícil. mas ao mesmo tempo Deus te confortou e Deus mostrou e está mostrando que ainda não é o fim. Deus mostrou e ele está mostrando que ainda não é o fim e que mesmo a patota sendo armada, mesmo o projeto do inimigo sendo calculado projetado para derrubar você. Porque eu vejo o inimigo fechando todos os pontos. Ele está fechando todas as brechas. Ele está vindo por lugares que você nem imagina. para poder lhe oprimir. Para poder oprimir você. Para poder pisar em você. Porque o que o inimigo quer, o que a tua inimiga quer, é provar para todo mundo que ela é melhor do que você. Ela quer provar que é melhor do que você. Ela quer provar porque quer que ela é melhor do que você. Quem é ela? Isso é uma coitada. É isso que ela anda dizendo com você. Isso é uma coitada, rapaz. Quer ser o que não é. olha aí. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Vai ser repreendido, tá? Vai ser repreendido mal. Tá certo? Vai ser provado que contra você não existe patota certa. Não existe arrumadinho certo. Essa pessoa pode até ter colocado muita gente contra você. Mas no final essas pessoas todas que ficaram contra você por causa de alguém no final Deus vai mostrar que você sempre foi a vítima. você sempre foi a vítima. A vítima da história sempre foi você. Tá? Porque tem gente aí que está acostumada a dar o bote e esconder a unha. Tá entendendo? dá o bote irmã Mariana Tejada irmã Sônia Brito dá o bote irmão Marco esconda a unha que é para colocar todo mundo contra você que é para colocar todo mundo contra tua vida mas a máscara vai cair olha redobra tua tensão a máscara vai cair irmã irmã Erika irmã Sônia Brito irmã Rosária irmã Inata Nakamura mora no Japão amém filha você é brasileira rapaz eu sei lá eu fico é irmã Inata Nakamura eu fico assim surpreendido com o alcance do YouTube né a pessoa lá no Japão irmãos assistindo uma mensagem ao vivo diretamente do coração de Deus então é é tremendo Deus abençoe a minha irmã que está lá no Japão a todo o povo aí do Japão que possa estar ouvindo essa palavra lá no Japão tem muitos brasileiros mas eu creio aleluia que Deus marca encontro tá escuta com muita atenção aleluia Deus é grande Deus é fiel tá olha ainda tem gente de Moçambique aí também tá aleluia tem gente de Moçambique aí também essa pessoa ela quer provar pra todo mundo que a errada é você quer provar pra todo mundo que ela é melhor do que você é assim sabe irmão porque a inveja é tão grande que aos olhos desta pessoa você quer ser melhor do que ela ela diz a todo mundo que você se acha melhor ela diz pra todo mundo que você se acha superior ainda diz assim não vê não como é que ela age conversando com os outros não vê não como é que ele age viu não que foi que ela disse naquele dia é pai se acha melhor se acha melhor do que tu tá vendo não e fica ganhando os outros contra você nessa conversa e o pior de tudo que tem gente que não tem visão e ainda vai na onda dessa pessoa e fica com raiva de você é por isso que tem gente que fica com raiva de você no outro dia e você se pergunta o que foi que eu fiz o que eu fiz pra ele o que eu fiz pra ela tá tão estranho pro meu lado na verdade filho você não fez nada é que tem uma pessoa invejosa tal como os inimigos de daniel colocando quem gosta de você contra você tem gente colocando a pessoa que gosta de você contra você mas a bíblia diz que o rei dario aleluia quando foi levar daniel pra cova dos leões ele lançou uma palavra ele disse daniel o rei a quem tu serve te tirar te tirará desta situação ou seja Deus mande dizer não se preocupa não se tem alguém indo na onda do invejoso contra você se tem alguém indo na onda da invejosa contra você não se preocupa porque dentro do coração dessa pessoa que gosta de você Deus já confirmou que ele é contigo irmã Kelly Barão se inscreva filha se inscreveu seja bem-vinda não tem como alguém ir na conversa do invejoso contra você porque o invejoso levanta uma conversa contra você mas o próprio Deus confirma no coração dessa pessoa que a errada é a invejosa que o errado é o invejoso o próprio Deus confirma o próprio Deus confirma quem é que está errado e vai ter confirmação de Deus vai ter confirmação de Deus por esses dias Deus vai arrancar a máscara de alguém por esses dias Deus vai mostrar quem é quem Deus vai mostrar quem é você até porque a sua vida é um livre aberto você não tem duas caras é uma pessoa diferente você é o que é você é diferente você não tem maldade com ninguém você não tem falsidade você não tem inveja então você não tem o que ser revelado sabe por que você é o que a gente vê e pronto e digo mais você é até sincera sincero por demais a sua sinceridade é muito aguçada tá e às vezes você é prejudicado você é prejudicada por ser tão sincera você é prejudicado por ser tão sincera às vezes você até queria ser diferente mas você não tem como mudar porque você é assim você é verdadeira você é verdadeiro tá então a inveja o arrumadinho é grande pra querer pegar você no erro o arrumadinho é grande tá grande viu o arrumadinho tá grande assim como foi na vida de daniel o inimigo ficou arrodeando ó colocando pessoas que gostavam de daniel contra ele e hoje o inimigo tá rodeando botando pessoas que gostam de você contra você que é pra poder derrubar você que é pra poder tirar você da posição que é pra poder tirar você da direção que é pra poder tirar você do foco quer tirar você do foco olha aí a palavra Deus manda dizer tenha cuidado ei cuida e cuida logo cuida e cuida logo porque o que tá acontecendo é pra tirar você do foco cuida e cuida logo porque tem gente aí querendo tirar usado pelo inimigo viu usado pelo inimigo pra pra querer tirar você do foco pra querer tirar você aleluia da direção ai que demanda alavaçou aleluia toma cuidado vigia olha a palavra vigia porque tem cova de leões esperando por você tem cova de leões sendo preparado pra jogar você tem leões faminto tem animais famintos doido pra lhe estraçalhar doido pra queimar o teu nome doido pra acabar com você doido pra destruir a sua reputação cuidado cuidado ah pastor mas eu só ando certo e é por causa disso mesmo é porque você anda certo que o mal se levanta contra você é porque você anda na direção que o mal se levanta contra você é porque você é essa pessoa de Deus de bem é por causa do brilho que você tem que o diabo tá se levantando contra você não é por causa de outra coisa não não é porque você esteja não você seja mais errado do que qualquer todo mundo não pelo contrário é por causa do plano é por causa do plano que plano pastor é por causa do plano de Deus na tua vida é por causa dos planos que Deus tem pra você que o diabo se levanta desse jeito mas não vai conseguir tá aleluia ô glória e eu quero fazer uma oração pela sua vida eu quero fazer uma oração pra Deus entrar com providência pra Deus repreender o olho grande a inveja a maldade contra você aleluia quem já viu uma coisa dessa né quem já viu uma coisa dessa aleluia você passar por tudo isso só porque tem alguém que não admite que você seja feliz tem alguém aí que não admite ver você sorrindo ver você alegre ver você cantando ver você bem não admite fica com raiva fica capaz de de se matar quando vê você feliz ah jesus mas vai ser repreendido essa pessoa esse mal será repreendido agora e eu quero orar irmãos tá quero orar por você no fundo no fundo no fundo o rei Dario o amigo de Daniel sabia que ele era justo que ele era honesto e que era a inveja dos inimigos que estavam fazendo aquilo eles mandam dizer que no fundo no fundo as pessoas sabem o que está no teu coração sabe do teu caráter sabe que você é diferente quem ele conhece sabe que você é diferente quem ele conhece sabe que você é diferente tá escute isso em nome de jesus eu quero orar por você tá eu quero orar pra deus te ajudar pra deus fazer a obra do impossível pra deus curar pra deus libertar e pra deus renovar amém glória glória a deus coloque seu nome aqui nos comentários pra eu orar por você aleluia glória glória a deus tem livramento de deus na sua vida tem resposta de deus ao teu favor tem uma ação direta de deus sobre sobre você sobre tua casa sobre os teus porque deus não vai permitir que a maldade que a inveja vença você de maneira nenhuma não deus não vai permitir aleluia glória glória a deus deixa eu orar pela sua vida ela colocou o nome recebe minha oração amado deus e amado pai em nome de jesus eu peço ao senhor que o senhor entre com grande providência que o senhor honre essa vida que o senhor levante esta vida do muturo senhor repreende meu deus toda a estratégia diabólica satânica que vem para querer destruir humilhar que toda humilhação caia por terra que toda obra do maligno caia por terra todo olho grande inveja maldição seja repreendido seja queimado em nome de jesus que toda língua preparada língua de fogo ardente que tem se levantado para causar dor para causar tristeza e divisão todo fuxico toda obra do diabo toda ferramenta maligna seja repreendida agora sobre esta vida eu ordeno ao mal no nome de jesus que ele saia em nome de jesus e que você tome posse da sua vitória com glória vai deus dando vitória acampa anjos meu deus amados sobre esta vida ao redor esta vida e ao redor da sua família abre uma porta grande meu pai uma porta financeira grande para esta pessoa que está desempregado meu deus vai curando o senhor é médico dos médicos coloca tua mão senhor eu creio pela fé que vai ter saúde restauração em nome de jesus vai recebendo vai recebendo no final das contas deus dá livramento a daniel e deus vai dar livramento nesta noite a você que está recebendo esta oração faz meu deus o teu milagre faz a tua obra ó senhor em nome de jesus amém graças a deus graças a deus amados irmãos que deus lhe abençoe eu estou concluindo acabei de chegar de uma santa ceia tá eu estou um pouco cansado então para não cochilar aqui eu estou entregando esta obra e amanhã 8 horas da manhã nós estamos juntos amém faça sua semente aqui nessa obra semeide desse ministério ministério evangelístico e missionário aqui no estado de alagoas no odeste tá aqui na descrição aleluia dê a sua ajuda dê a sua oferta para que deus retribua e lhe abençoe financeiramente e amanhã 8 horas da manhã em nome de jesus estaremos aqui orando por você e te abençoando tá a irmã erica aí colocou o pix dê a sua oferta dê a sua ajuda porque vai ter retorno para você amém família até amanhã 8 horas tenha um sono tranquilo debaixo da prensa de deus é o que eu desejo para você em nome de jesus amém família deus abençoe até amanhã tchau 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 tchau